Paz, Deus, meus irmãos, hoje eu estou aqui em Planalto da Serra, Mato Grosso, com o irmão Jaciel e vamos tocar pra vocês o hino Eu Sou Forte Pela Fé Que Eu Carrego Na verdade, até parece que sou forte Mas é o jeito que encontrei para vencer Se eu abrir meu coração para falar Todo mundo vai então perceber Que eu não sou super-herói E eu sinto quando doi Mas eu creio que eu poderei vencer Eu Sou Forte Pela Fé Que Eu Carrego Eu Sou Forte Pela Fé Que Eu Carrego Eu Sou Forte Pela Fé Que Eu Carrego Sinto para o alvo a minha vida eterna. Mas lá no céu houve uma reunião. A respeito de você, querido irmão. Porque Deus é quem conhece os seus limites. Ele enxergou que agora é hora de chegar na tua vida. Eu sou forte pela fé que eu carrego. Eu sou como um navio em mesmo mar. Navegando na esperança de adorar. Sinto para o alvo a minha vida eterna. Eu sou forte pela fé que eu carrego. Eu sou como um navio em mesmo mar. Navegando na esperança de adorar. Sinto para o alvo a minha vida eterna. Eu sou forte pela fé que eu carrego. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém.